Olha que em 10 de dezembro de 96, Galileu e Weber viram cara a cara Uma espécie rara, já ameaçada, não notificada Que tinha um nome difícil de se pronunciar e colocaram um apelido para variar Um nome saudadinho, então para ficar, fim, vamos preservar A música acabou, mas quero ouvir vocês cantar Vou falar pra vocês, vou contar pra vocês Preserve a nascente para eles sobreviver Preserve a nascente para eles sobreviver Preserve a nascente para eles sobreviver Para quem não sabe, a geração para eles sobreviver, viu galera Essa ave é especial porque ela faz parte de um ambiente que está ameaçado As matas húmidas no Ceará são muito restritas a alta de serras, nesse caso a encosta da chapada A primeira vez que eu ouvi, que eu soube da existência de uma ave diferente Foi numa excursão, que a gente foi em 96 com o professor Galileu Eu estava iniciando meus estudos em ornitologia, o Galileu é um ornitólogo aqui do Nordeste Nós ficávamos em cima na chapada Tínhamos três dias de aula e nos dois últimos dias nós desciamos com os alunos Para que eles vissem embaixo a fauna cavernícola Galileu e Weber ouviram uma vocalização diferente E aí eles já tinham alguns indícios de que tinha uma espécie, que podia ser uma espécie nova E no final da viagem, na hora de ir embora, ele disse assim Rapaz, tem uma ave que eu gravei aqui, que eu venho escutando ela há vários anos em Arajara Você quer ir lá ver se a gente descobre o que é esse bicho? Eu digo, na hora Fui com ele, a gente escutou o bicho E foi seguindo, seguindo, seguindo até que ficou embaixo dele Olha, esse foi ele que cantou agora E ele pousou numa recha de sol e baixou o tupete para frente Na hora que ele baixou o efeito da luz batendo por cima A impressão era que ele tinha acendido uma lâmpada Nesse momento, o Weber estava junto de mim Aí falou assim Professor, olha como eu estou Todo arrepiado A emoção de ver uma espécie, uma ave Que nós não conhecíamos Esse foi o primeiro contato E ainda hoje, ainda tem esse Quando se vê, depois de tantos anos Eu quando vi a primeira vez, eu vi um susto também É um bicho que você vê um desenho Até uma foto, acha lindo Mas você vê o bicho ao vivo É outra sensação Ele tem um penacho na testa Que aquilo é exibição pura Então ele até mexe um pouco com aquele penacho Ele faz pose A gente escuta muito ele cantar Mas é difícil a gente encontrar e fotografar Provavelmente por isso É que ele só foi descrito para a ciência em 1998 É a ave mais recentemente descrita aqui no Ceará E hoje em dia é difícil você encontrar uma espécie nova de ave Às vezes não dá certo O bicho fica numa posição ruim Atrás de uma folha Vê, se assusta, vai embora Mas a persistência A gente já tem conseguido fazer boas imagens Já pegamos macho, fêmea, filhote, ninho O soldadinho do Araripe pertence a uma família de pássaros Conhecidos por complexos comportamentos de exibição prenupcial Executados por machos coloridos Ao contrário das fêmeas Que são esverdeadas e discretas O soldadinho do Araripe Permanece com uma única parceira por estação reprodutiva Permitindo que ela construa um ninho em seu território Uma área que ele defende intensamente Garantindo alimento para a fêmea e seus filhotes E o nosso trabalho tem sido Andar pelas matas, procurar um animal A gente conhece a biologia dele Os hábitos dele E assim a gente, com muita paciência e insistência A gente consegue fazer boas imagens O nosso contato para encontrar esse animal É prioritariamente auditivo A gente tenta ouvir primeiro E a partir disso Você pode tentar atrair ou ficar atento E observar por binóculo Seria a técnica do playback Você grava e emite o som E pelo territorialismo ele vem defender O território você acaba vendo E aqui nesse lugar A gente tem um fonfon O que é o fonfon? O que chama de slalia Por exemplo, a mais conhecida Que a gente ouve falar É o gago Que fala assim, assim, assim Desse jeito Aí você tem o fanho Que fala assim E o fonfon O fonfon ele engole alguns fonemas Entendeu? Então aqui nesse lugar Mora um soldadinho fonfon Qual a importância disso? Por ele ser fonfon A gente pode separar ele Dos demais, dos vizinhos dele Que brigam com ele Então isso ajuda a saber O tamanho do território dele Dentro da mata No cantado dele Ele faz língua tamanduá Língua tamanduá Língua tamanduá É o que a gente chama De anomatopeia Língua tamanduá É reprodução do som É como o Bente V Eu não sabia o nome popular dele E foi o Antônio que me ensinou Língua tamanduá Rapaz, língua tamanduá Eu não sei nem dizer Eu sei que quando eu cresci Já havia falar O pessoal mais velho Na antiguidade Eu achava que Cortar um pau Matar um pássaro Acho que não Não valia nada Não danificava nada Eu como menino E até acho que 20 anos Era um predador Eu matava pássaro Tudo O que eu vi pela frente Eu matava Mas hoje eu vejo Que não pode ser predador E eu vejo assim A natureza Que nós depende Da natureza Então o soldadinho É muito importante O soldadinho da Araripe É uma ave associada A água Ela faz o ninho Sobre a água Ela se alimenta De plantas Que se desenvolvem Especialmente perto da água Apesar de afastar um pouco Mas os alimentos principais Estão próximos à água O nome dessa aqui É rosa da mata Ela está frutificando Você pode ver Cada estrutura dessa aqui Roxinha Que eu vou destacar uma aqui Ela é um frutinho E eles já viram Já observaram Os soldadinhos Se alimentando Dessa planta aqui Ela é uma espécie dispersora Das árvores Da floresta de galeria Aqui da encosta E sem essas árvores dispersoras A gente não tem Essa diversidade de plantas Que sustenta Toda essa qualidade Da fauna Da flora E das águas Das nascentes Da floresta de galeria Mas essa água Que está saindo Essas fontes Ela já não é mais A que saiu Há 150 anos atrás Está se acabando Isso Dizem que é o desmatamento E eu não sei O que é que vem a ser Não É um fim de era A água É um bem público No Brasil E as áreas De surgência Dessas águas São áreas particulares Então isso já gera Um certo problema Esse conflito Foi gerado Basicamente Porque houve Uma mudança De atividade Agrícola Da cana-de-açúcar Dos brejos Para a encosta E para a cana-de-açúcar Para a encosta Quando eles Começaram a produzir A rapadura A rapadura Da encosta Teve uma qualidade Superior A dos brejos E houve uma corrida Muito grande Naquela época Dos engenhos Para a encosta Da serra E essa cana Plantada na encosta Ela precisava Ser irrigada Só que eles Tiraram a água De um leito natural E colocaram Para a levada E nessa mudança Eu acho que o soldadinho Como ele acompanhava A água O fluxo da água No riacho Ele teve que mudar De habitar Porque ele teve que Sair do riacho Para ir para a levada Porque o que acontece Com essa ave Que ela está Deixando de existir Alguns espaços Porque perda de hábitos Então eles estão Acabando com as nascentes Acabando com a vegetação E aí Ali não tem como Ele voltar Porque ele não tem Mais alimento A gente gostaria Que a sociedade Entendesse O significado De extinção E a importância Da biodiversidade Na qualidade de vida Das pessoas A conservação Das nascentes É importante Para esse bicho E para a gente também O mais importante Em primeiro lugar É um programa De educação ambiental Principalmente Com os locais Os moradores locais Para que O ambiente Seja preservado Principalmente Educação ambiental Ou seja Natureza É vida Então faz parte Completamente De nossa vida Se fossem só Adultos Falando sobre um pássaro As pessoas Iam ficar meio técnico Tipo robótico As pessoas Iam ficar escutando Escutando E nada de diferente As músicas Ajudam muito A fixar na cabeça Das crianças Então acho que é isso Ela procura ensinar De uma forma diferente Tanto como ela ensina Para mim Eu descobri Eu descobri Junto com outro professor Com o Galileu E não queria ver acabar Resumindo Tudo seria isso Para não Para que eu não tenha Que ver isso Então eu tenho Que me pegar ao máximo Para partilhar Esse deslumbramento De estar observando O comportamento E que todo mundo Que participa do trabalho Se deslumbra Com esse animal também Queria dividir isso ao máximo Para que todo mundo Sentisse prazer Em poder contemplar Um animal tão fantástico Que estar aqui No nosso quintal O soldadinho é um mensageiro Da natureza Para nos dizer Olha, prestem atenção Cuidem da água Senão quem vai sofrer São vocês Pra deixar ele crescer Pra deixar ele sobreviver Quero ouvir Sabe como é Que a gente aqui faz Conscientizamos as pessoas Que é o melhor que a gente faz Sabe como é Que você tem que fazer Preserve a nascente Para ele sobreviver Preserve a nascente Para ele sobreviver Vou falar pra você Vou contar pra você Preserve a nascente Para ele sobreviver Preserve a nascente Para ele sobreviver Vamos falar um papo sério Um papo legal Plano de conservação Do soldadinho Que é legal Mas você sabe Qual é a coisa Que é melhor que a gente faz Preserve a nascente Que é o melhor que a gente faz O soldadinho Dora e Fizense Caralho Existe por esses tempos Um homem É a gente destruir Olha quem 10 de dezembro De 96 Galilês Weber Viram cara a cara Uma espécie rara Já ameaçada Não notificaram E tinha um nome difícil De se pronunciar E colocaram um apelido Para variar Um nome saudade E um entra para ficar Sim, vamos preservar A música acabou Mas quero ouvir você cantar Vou falar pra você Vou contar pra você Preserve a nascente Para ele sobreviver Preserve a nascente Para ele sobreviver Língua de Tamanduá Preserve a vida Língua de Tamanduá Preserve a vida Preserve o que existe na fé Língua de Tamanduá Vamos preservar Língua de Tamanduá Língua de Tamanduá Vamos preservar Língua de Tamanduá Vamos preservar Língua de Tamanduá 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 Preserve a natureza Língua de Tamanduá Língua de Tamanduá Vamos preservar Vamos preservar Liga a esquema do ar Preserve a vida Preserve a vida Não mate o soldadinho Pede a vitadadinho Preserve a vida Liga a esquema do ar Liga a esquema do ar Liga a esquema do ar Vamos preservar